É galera ligada da Tafoot, estamos de volta. Esse jogo o bicho vai pegar Red Beat, Red Beat e Inajar. Agora eu quero ver hein Matheus, Matheus. Valeu a primeira transmissão, Dragões 2, Lausane 2. A bola pune né? Bola pune. Puniu o Dragões, ficou com frescura né? Pitinho jogou demais, Samuel jogou muito bem com a Inajar e Red Beat. Agora Inajar e Red Beat, daqui a pouco eu dou as escalações ali. Que tá começando aí. Tem o pessoal aqui, daqui a pouco eu apresento o pessoal na transmissão. E começa lá o time do Red Beat. Tocou a bola 10 com o Bochecha, é isso? Bochecha, segundo atacante. Tocou atrás. Tocou lá na zaga, tocou com o Bebezão. Zão trocou na direita com o Robson, Robson eu conheço. Tirou o número 17. O número 17 é o Giovani. Giovani já dominou. Time do Inajar, tocou com o número 7. O número 7 ali é o Tica. Tica só meio tapa. Toca e vai, toca e vai. Tocou o Tica, tocou lá na direita. Vai ser foda lá do outro lado. Campo escuro, camisa. Tocou lá com o número 17. Tocou com o 17 é o Giovani. Giovani tocou. Aqui com o número 19, Coma. Tocou com o Roma. Roma tocou aqui pela esquerda. Dominou, vai lançar na área. Tocou, tirou a zaga do Red Beat. Tocou a bola aqui com o número 11, o Eduardo. Eduardo Marques tirou. Olha o Inajar, o número 19. O Roma. É Coma ou o Roma, parceiro? Roma. O Roma dominou, tirou ali a bola do Eduardo Marques. Expectativa de um grande jogo pelos nomes e pelas camisas aí, né, Matheus? É, já tradicional, né? Red Beat vindo aí com uma equipe muito forte também para o campeonato. Por enquanto, sou truncado. É, e lá vem o Red Beat. Lá na esquerda, tocou. Tocou um pouquinho mais atrás com o Mendes. Número 4, fez o cruzamento aqui com o Robson. Mas quem tirou foi o Roma. Roma tocou com o número 10. Tocou com o Sandrinho. Esse joga demais. Esse dispensa comentário. Ele, Sandrinho. Tocou, perdeu a bola o Red Beat. Chegou o número 17, o Giovani. Giovani é meu parceiro. Jogou a 9 de junho, veio correr com o Inajar. Parceiraz, nego, o Giovani. Joga fácil. Lá vem o Inajar. Tocou ali com o Fabinho. Fabinho chamado de negocinho. Tocou. Tirou o time do Red Beat. Chegando ali o centroavante, o número 9, o Pedro. Lá vem o negocinho. Perdeu a bola. Tocou ali, vem pra trás. Tocou com o Mendes. Tocou, tirou a zaga do Inajar. O número 23, o Pio. Grande jogador, o Pio. Opa! Foi falta de juizão. Nada, nada, nada. Número 7. Chegou ali o Lissandro. Jogo bem movimentado, né, Matheus? Mais do que o primeiro, né? Fumaça, né? E lá vem o número 4, o Mendes. Tocou com o Robson. Um, dois. Tocou de novo com o Mendes. O Mendes tocou ali o 9 com o Dedeu. Dedeu tocou. Curtinho. Tocou lá na esquerda. Vai tocar na esquerda. Lá vem o time do Red Beat. Observando o Inajar. Tocou, cruzou. Tirou o Roma. O Eduardo Marques chegou aqui, ó. Errado, cara. Bela tirada do Roma. O time estudando. Chegou. Giovani, Nego Giovani. Tocou ali com o Eduardo Marques. Eduardo Marques para a direita. Passou ali pelo Roma. Vai cruzar na área. Fez o cruzamento. Cruzou. Bola bateu na zaga. Escanteio. Para o time do Red Beat. Vem, Robson. Até o final. Bebeceu o sobre, hein? Cris. Eduardo Marques na bola. Três minutos da primeira etapa. Ninguém com pressa. Vale lembrar que na primeira rodada foi dois a dois o jogo. Lausanne e Dragões. Primeiro tempo mudou o reito. Mas o segundo... Lá vem Eduardo Marques. Vai fazer o cruzamento na área. Cruzamento na área. Todo mundo latirou. O Nego Giovani matou no peito com categoria. Tocou. Tocou com o Sandrinho. O Sandrinho vai fazer um dois ali com o Giovani. Opa! Dá o zagueiro ali caído. Tomou um choque ali. Eu nem vi. Tomou algum choque ali. É uma trança. Não apareceu nenhum choque ali. Não sei se ele... Deu alguma cãibra nele. Alguma coisa assim. Tá passando mal. Olha, não é o cinto. É o Dinei. Isso mesmo. O Dinei. O goleirão lá. O preto. Pedindo. Pra trocar as camisas. Eu acho que tá dando confusão, né? É. Eu acho também. Muito... Muito claro as duas camisas, né? Então eu acho que vai trocar o time do Red Beach. Pela uma camisa mais escura. Mas segue o jogo. Lá vem o time do Inajá. Tocou. Tocou curtinho. Tocou a bola. O Pio tirou. Quem tá na bola ali é o número seis. Errou o passe. Tocou no Mendes. O Marques. Eduardo Marques. Chegou. Entrou impedimento. Impedimento. Impedimento ali do time do Red Beach. O Giovanni tava na bola, mas já tava impedido. Copa Lausanne segue aqui. Zero a zero. Tão convidado aqui o nego velho. O nego velho. Chega, Maicon. Qual é o seu nome? Jefferson. Jefferson. Mas tem um apelido, né? Chumbinho. Chumbinho. Foi jogador profissional aí. Tá louquinho pra jogar essas copas, né? Chumbinho, é lá da quebrada? Sou da quebrada. Sou essência do Inajá. Mas ainda não tenho idade pra estar jogando essa copa. Tá com tanto? E eu desprestigiar esse grande jogo aí. Tá com quanto aí, Chubinho? Tô com trinta e quatro, né? Piii, tá novinho ainda. Tá muito tempo. Dá pra jogar o principal fácil aí. Tem uns caras aí que jogam no principal fácil, né? Sandrinho, Pio. Tô jogando essa Copa Itaipava aí, né? É, cês tão no principal, né? É, tô no principal. É isso aí. Valeu. Daqui a pouco cê participa aqui. Tamo junto aí. Lá vem o Robson. Robson pela direita. Fez o cruzamento. Tirou a zaga do Inajá. Lá vem o Giovani. Opa! Atropelou ali o zagueiro. No nego Giovani. Que já cobrou rápido. Lá vem o time do Inajá. Lá vem o Inajá. Bateu. Bela defesa do goleiro ali. É muito longe pra fazer gol. É, pra fazer gol é muito longe, mas foi um belo tiro ali do jogador do Inajá. Não deu pra ver o número dele? Negocinho. É, o negocinho. É, o Fabinho, o negocinho. Ele é um dos artilheiros aí do time do Inajá na Copa. Mano, corre demais. Os caras falam, esse cara não tem 40, mas tem, pai. Lá vem o time do... Agora o Pio na bola. Um, dois. Nego Giovani na experiência. Tocou não. Tocou errado, Giovani. Bola não vai no meio. Tocou Dedeu. Dominou Dedeu. Dedeu fez o rodopio. Fintou um, fintou dois. Tirou o Pio. Opa! Falta ali. Ele deu um toque ali do jogador do Inajá. Do Nedeu. Eu acho que foi o ombro ali, hein, Matheus? É, mas me pareceu a falta mesmo pro trabalho que ele deu ali. Na hora, né, não chegou aqui. Chegadinha certa ali na hora que ele vinha que ia perder. Fiz o fintou tudo ali. Ele travou tanto aqui só. Falta bom. É, falta frontal ali pro time do Red Beach. O time do Red Beach tem vários cobradores ali. Preocupa um pouco o goleiro preto. Mas o preto é um grande goleiro. Acho que não vai ter problema, não. Quem vai na bola ali é o número 10. Bofecha. Acho que é Bofecha, é isso mesmo. Bofecha ou Bochecha. Os caras escrevem mal pra caramba aqui. Eu pensei que a minha letra era ruim, hein, Matheus? Porra. Mas é... Bote. Bote. É Bochecha. Bote. Bote. Nada a ver, né, Matheus? Bote escrito BOTCH. Tá de sacanagem. Mas tudo bem. Não precisava do T, né? Aí dava pra saber que era Bochecha. Lá vem o time do Red Beach. Tocou na bola, dedeu, bateu. O golaço. Gol. É do Red Beach. Que golaço, pai. Bela golaço do Dedeu, sem travante. Bate muito bem na bola. Oito minutos da primeira etapa. Abre o placar. E é gol que a galera gosta, né, Matheus? Que golaço, né, pai? Bateu fácil, agora o Najar vai ter que ir pro jogo. Não tem mais. Tocou no Giovani, lá vem o Najar. Dominou a bola, tirou a bola, Eduardo Marques. Tocou de novo ali com o Dedeu. Ele é muito perigoso e muito bom jogador. Tocou, tocou errado, lá vem o Pio. Pio tocou com o Giovani. Giovani com o Sandrinho. Sandrinho dominando. E tem o Alex Alves também, né, que jogou na Portuguesa e joga. Só isso, pai. Tio dos caras é muito bem. Lá vem, tocou no Dedeu. Dedeu tocou lá com o número 7, o Lisando. Lisando vai fazer o cruzamento na linha de fundo. Tocou, fez o cruzamento, tirou a bola ali. O jogador. O número 19 e o Roma. Lá vem o Pio. Pio com o Giovani, sai na categoria. Lá vem o time do Inajar. Dominou com o Sandrinho, camisa 10. Tocou, pediu ali o número 7. Tocou o Tica. Tica tocou com o Roma. Roma, Tica. De novo Tica. Giovani no meio. Não dá. No meio não dá. Dominou. Tocou o Dedeu. Dedeu ali com o número 11, com o Eduardo Marques. Fez o cruzamento. Tocou, passou pelo Pio. Quem tava lá era o Botia. O time do Red Beat é embaçado, né pai? É meio tapa, papai? Não dá, né Matheus? É aquele negócio. Aqui no meio de campo, é meio tapa. O Red Beat agora vai trocar as camisas. Que tá confundindo. Isso é legal, né? Não, eu acho que vai ser a mesma. Acho que vai ser a mesma. Ele tem a camisa aí. Meu querido, você que tem que o 34. O nível do 40 tá embaçado, né pai? Não tem barricudo, né pai? Os caras se cuidam, né? Os caras se cuidando bem pra caramba. Assim, o problema é a condição, né mano? Se você, que nem... Você com 34, você jogar no meio de 40, não... Não, aí você sobressai. Não tem. Não tem como, né? Os caras tão bem pra caramba. Os caras tão doci. Não tem gordo, né? Eu tô falando, você vê o 9 de julho, não tem barricudo, pai. O Vida Louco, não tem barricudo. O time dos caras é embaçado. É, alguns mudaram a camisa, mas como eu já... A numeração tá mesmo. A numeração tá mesmo, né? Ah, então tranquilo. Alguns trocaram, mas como eu já conheço os jogadores, eu acho que não vai ter problema. Camisa vermelha vai ficar ruim pro comentarista. Aqui pro narrador, o número prateado. É igual quando você faz no estádio. Tem aquela camisa do esporte horrível, com aquele número prata, dourado. Beleza? Ô, chuleca de zoio, que muda o número aí. Chuleca de zoio. Beleza, valeu, Muzá. Tamo junto. Marquinho da bota, a 10 pra 16. Tá bom, vou marcar aqui, valeu. E aí, da hora. Valeu, obrigado aí, Muzá. Cadê o Periquito e o Juninho? Aqui, ó. Fala o Periquito, ele tem relógio não, pai? Ah, está aí? E aí, moleque? Porra, velho, filho da mãe, velho. Ajudei vocês, hein? É, e lá vem o time do Red Beat, já trocou, trocou. Tirou a bola ali, o número 5. O Dinei. Deu um chutão. Tocou contra-ataque rápido. Tocou com o Sandrinho. Tem categoria, Sandrinho. Tem categoria, rapaz? Tem categoria. E o Nego Giovani? O Nego Giovani parece que tem 20 anos, esse cacão aí. Lá vai o Giovani. Tocou, tocou atrás ali. Tocou. Dominou o Pedro. Não, tirou. Tirou ali o lateral, o Cris. Bola para o goleiro, o número 30. O Gambelli, goleiro do time do Red Beat. Mas não, mas deu uma faltinha ali, hein? Não, foi lateral. Dominou o Sandrinho. Tá vendo o Sandrinho? Foi mil tapa. Atraica o Giovani, de novo. Sandrinho e Giovani. Perdeu a bola. Giovani, de novo. Vai recuar a bola. Tá com o número 23, o Pio. Pio domina a bola. Vai o Pio. Jogou na linha de fundo. Tocou. Quem chegou ali? Chegou dominando. Tirou o Cris. Lateral esquerdo do Red Beat. Tirou. Mas perdeu a bola. Foi Bicão. Tirou o Bebezão com tudo. Bola para o Mato com o jogo de campeonato, né, Matheus? É. Sem brincadeira lá atrás. Jogo corrido, né, Matheus? Corrido. 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 Corrido do que o anterior. Só que é aquela coisa. O Red Beat dominando bem mais o Pio. Ei, Dedeu. Envolvendo muito mais em Nazar. E a marcação é que os Santos faziam. É. Lá vem o Pio. Tocou na direita. De novo. Giovani chega. Aproxima. Tocou com o Giovani. Giovani toca com a latera. Recebe. Lá vai. Tocou o negocinho. Vai pra dentro. O negocinho. Fez o cruzamento. Tirou o Bebezão. Quase sobra a bola ali. E tomou de novo o Inajar. Tomou ali o número seis. E trocou. O Inajar trocou. O número seis eu não sei quem era. Não tá na minha lista. Renatinho dominou na bola. O seis é o Renatinho. Deixa eu marcar aqui. Renatinho tocou na bola. Tocou atrás ali com o Giovani e o Sandrinho. Sandrinho penteia a bola. Toca ali atrás. Tocou a bola ali com o Tica. Faltou. Tocou com o Pio. Pio tocou mais pra trás. Tocou ali com o Tica. Tica fez o lançamento. Negocinho. No mano a mano. Tocou. Bateu. Fraca a bola ali do Pedro. Bom centroavante o Pedrão. Mas dava pra dominar. Fazer uma jogadinha um pouquinho melhor. Bateu fraquinho. Goleiro Gambelli. Dominou. E lá vem o time do Red Beat. Tocou com o Lisandro. Lissando com o Cris. De novo com o Lisandro. O Lisandro dominou o Dede. Opa. Foi nada. O Pio dominou a bola. Contra-ataque. Negocinho na bola. Lá vem o Negocinho no Manamano. Ele vai lá pra dentro. Negocinho no Manamano. Já veio. Cortou. Vai bater. Bateu. Fraquinho. Bela jogada do Negocinho. O Lisandro chegou mais duas vezes agora. Né Matheus? O Negocinho destacando ali na frente. Matheus. Fazia um ano melhor aí pro lado do Lisandro. Mas... Pode perceber que o Red Beat ainda vai ter controle do jogo bem maior. Até porque já tá ganhando de 1 a 0. Então tá só cadenciando. A qualidade não passa, né? Sem chutão. Os caras não tem chutão. Aí tem muito ex profissional. Tudo. E os caras jogam fácil, né? E lá vem o time do Red Beat. Tocou. Lá vem atrás. Tocou lá com o Cris. Cris com o Bebezão. Tocou. Tocou ali com o Torreja. Bateu. Entrou na área. Dominou. Vai. Bateu. Tocou pra trás. Vai dominar. Bateu. Belo arremate ali. Vai lá, Eduardo. Vai lá, Mendes. Bateu o Eduardo ali. Vai ser já fácil. Muito fácil. É muita qualidade. Bateu a bola. Desviou na zaga. Esse canteio para o time do Red Beat e Eduardo Marques na bola. Cobras Eduardo Marques. Cobrou. Bateu aberto. Sobrou a bola. Bateu. Tirou o time do Najar. Sobrou com o Pedro. Contra-ataque. O Pedro errou no contra-ataque. Voltou de novo. O Pio tirou. Sobrou o par. Chegou ali o Pio com tudo atropelando. Falta ali no número 18. No chulé. Mas não foi nada. Foi o chulé que fez. Lá veio o negocinho na bola. Tirou o Cris. Negocinho. Ah, passe muito longo do Giovani. Chegou o negocinho. Fez o cruzamento para trás. Muito fraco. 16 minutos. Ô, Matheus. Peraí. Daqui a pouco você vem. E o Musa já começou a falar com a arbitragem. Lá vem o time do Najar. Tocou. Entrou o número 20. O número 20. Me ajuda aí. Marcão. Marcão. Marcão o número 20. Olha esse aí. Boa aí. Marcão o número 20. Já chegou. Lá vem o Robson do time do Red Beat. Robson. Várias Copa Kaiser. Lá vem. Cruzou para Dedeu. Tirou ali a Zago Pio. Bela tirada. Dedeu de novo. É, com esse time do Red Beat não pode vacilar, né, Matheus? Não. Se você deixar os caras finalizados aí da área, é gol. Os caras não perdem gol. Aquele Dedeu, olha lá. Dedeu de novo. Veio. Fintou um. Fintou dois. Meio tapa de novo. Dedeu. Vai bater para fora. Não, Dedeu. Gol mais feito. Meio tapa, pai. Bela finalização do Dedeu. 17 minutos. 18 minutos. Essa primeira etapa quase. Que jogada que eles fizeram agora, hein? A jogada dos caras é só isso, pai. É só qualidade. Só que é o seguinte, né? A bola pune. Teve um jogo aí que o Red Beat perdeu um monte de gol. Ganhou de dois a um na bacia das almas aí, pai. Perdeu muito gol. Fazer vai tomar. A bola pune, né? E lá veio o Najar. Tocou no meio ali com o número sete, o Tica. Tica toca um pouco mais para trás. Tocou. Tocou aqui com o número cinco. O Dinei, Dinei mais ao lado. Tocou ali. Opa. Número seis, o Renatinho. Fez a investida. Uma bola longa. Não tinha necessidade, né? Toca curtinho, né? Não é fácil. Ela veio o Giovani. Só que com o Marcão. Marcão número vinte. Fez o lançamento. Também desnecessário. Tem que tocar curtinho, né, Matheus? Não dá para dar lançamento, né, meu? O lançamento aí é pedir para jogar bola com o Red Beats. Olha lá, chegando o Cris. Ei, bela bola do Cris. Chegou o time do Red Beats. Vai na linha de fundo o Cris. Fez o cruzamento para o Dedê. Sobrou. Tocou. Para trás. Chegou. Chegou o Giovani. Era para o Marquinhos ter feito. Quem chegava ali na bola era o Eduardo Marques. Chegou o Giovani, atrapalhou. Chega com muita facilidade, né, Matheus? Nossa, muito fácil. O jogo está fácil com o Red Beats por enquanto, né? Vai, caralho. O goleiro deu uma vacilada agora. Veio o Giovani. Tocou com o Marcão. Marcão tocou, tentando essa bola espirrada com o negocinho. Pedrão dominou. Bela bola do Pedro, mas tocou muito forte. Afogou, afogou. Lateral. Sobe o time. Sobe o time. Vamos, meu. Sobe o Marquinhos. Eu ousa dizer, o time do Najar está muito atrás. Acho que tem que encurtar e não pode deixar os caras do Red Beats dominar. Porque se você deixa os caras que tem qualidade dominar, os caras vão levar vantagem toda hora, né, Matheus? Olha lá, já tem que chegar um. Olha lá, no Dedeu já tem que colar o Pio. Já tem que chegar. Se não colar vai ficar difícil aí. E lá vem o Red Beats. Lá vem o Cris lá pela esquerda. Tocou na bola. O Dedeu perde um pouquinho, mas é pra trás. Dominou, não achou nada. Tocou pra trás. Sai de trás. Vai pra Bebezão. Voltou pro goleiro Gambelli, que deu um chutão. Chutão lateral para o time do Najar. É... Vale um apoio aí, agradecer aos nossos patrocinadores. Los Parsas. Da hora os bonés, a roupa, o estilo. Pô, eu dei uma bombeta pro Ilha Bigode. Roger Guedes viu, mano? Tô fudido. Dia que eu for no CT lá, eu tenho que levar a bombeta pro cara. É... Los Parsas. Opa. Opa, o Dedeu não deu. Tem o Los Parsas. Tem a Atena Corretora, que ajuda o Data Foot. Lava rápido o trevo. XP de rodas. Com o meu parceiro Edinho. Atena Corretora. Element Fit. Também. Moda Fitness lá de Mogi das Cruz, também é um parceiro do Data Foot. Empório do Churrasco. Já chegou ele lá no Empório, Matheus, comigo? Lá perto de casa. Top, né? E a picanha lá, Matheus? A categoria, né? Top demais, né, pai? Nossa Senhora. Aí, lá vem Najar. 21 minutos de jogo. Jogo bom, passa rápido. Tocou na bola, errou. Mais um passo. O time do Inajar. Número 13. Ô, parceiro, quem é o número 13 ali? O Patrício ali. Entrou. Opa. Número 13? Tem aí? Não, não tem aqui. O número 13 é o Wilson. Foi falta ali. Tocou o Robson na bola. Tocou lá com o Cris, o lado esquerdo. Cris tocou com o Mendes. Chega o Giovanni na bola. Chegou um pouco atrasado. Lá vem o Mendes. Tocou. Tocou fácil aqui com o Robson. Robson meio tapa de novo com o Mendes. Vai bater. Bateu o Eduardo Marques pra fora. Bela batida do Eduardo pra fora. Mais uma finalização do time do Red Beat. Pressiona a saída de bola ali. Tocou a bola com o Marcão. Marcão na bola. Tocou para o Sandrinho. Sandrinho chegaram, chegando ali. Lateral para o time do Inajá. Red Beat vem com o Mendes. Mendes tocou ali com o Chulé. Chulé tocou com o Botia. Botia com o Dedeu. Dedeu é um centroavante moderno. Sai toda uma categoria. Sacanagem. Tocou lá com o Eduardo Marques. Que tá lá na ponta esquerda. Tocou com o Dedeu. Vai bater o Chulé. Bateu. Pra fora. Mais uma finalização. E o time do Red Beat finaliza, né, Matheus? Caralho, esse time não tem medo de chutar, não. O primeiro tempo, praticamente, é só chute. Tem que sair na foto da água. Vem o Mendes. Dominou a bola com o Lisandro. O Lisandro tocou com o Mendes. Com o Eduardo Marques. Eduardo Marques com o Cris. Tirou o Pio. Bela. Chegada do Pio. Agora vem o Giovani. Dominou na sequência o Giovani. Não. Pedro não foi. O zagueirão lá veio. O bebezão Tadeu. Tirou lá veio o Red Beat. E fez o passo errado o Tadeu. De novo o Giovani recuperou. Tocou ali. Quem chegou ali. Chegou a bola no Sandrinho. O maestro do time. Sandrinho. Fez o cruzamento. Opa. Negocinho impedido. O time do Najaio tem que virar mais o jogo, né, Matheus? E os caras tem que se aproximar. Não adianta dar esse cruzamento, né? Esse lançamento eles estão arriscando tudo a... Eles estão arriscando o lançamento. Dá pra perceber e não tá valendo a pena. Porque eles estão perdendo essa bola com o Red Beat. O Red Beat jogando fácil. Solta a pinha um de lá dentro do outro. É, mas a jogada característica. Os últimos jogos que eu fiz no Najaio. É lançamento no negocinho, né, pai? Os caras arriscam esse chute longo no negocinho. E põe. Só, mas... Como o outro time tá bem compacto. Não tá pegando esse jogo. Os caras tem que se aproximar muito. Isso, isso, isso. A qualidade mesmo. É. A qualidade dos caras é complicado, né? Mas lá vem o time do Red Beat. Tocou, dominou. Chegou o Giovanni na bola. Não pegou. Tocou com o Mendes. Que é o Maestro. Olha o Pedrão. Dominou. Bela. Teve oportunidade. Já tinha que ter tocado. Mendes tocou. Tocou com o negocinho. De novo. Vai no mano a mano. Com o Cris. Negocinho. Veio. Tocou. Dominou. Um, dois. Não. Tinha tudo pra poder tocar aqui no Marcão na esquerda. Ou finalizar. Fez ali e perdeu. Lá vai o Pio. Grande zagueiro. O Pio tirou. Aqui, ó. É. A gente vai ter um treino. Ele vai poder. Teve uma boa oportunidade ali o time do Inajá. Faltou aquele último toque, né, Matosso? Faltou. Faltou só o último tapa ali. Lá vem o time do Red Beat. Tocou com o Chulé. Chulé recua lá pro goleiro. Lá vem o negocinho. Sai na boa com o Cris. Cris domina o Mendes. Volantou. Opa. Não dominou. Lateral para o Inajá. 25 minutos. Passar rápido aí, pai. Vai virando. Não mostra, não. Passar rápido. Pio na bola. Pedindo calma pro time. Tocou no Pio. Pio. Opa. Perdeu a bola. Deu sorte ali. Chegava o número de seis o bote ali. Fez a falta. O juiz deu ali. Chegou na bola. Vai vir. Tocou ali com o Marcão. Vem o Marcão. Pede pro Marcão chegar. Dominou. Esse número três eu não sei quem. Ah, o número três é o Wilson. Wilson tocou lá na direita. Tocou com o número oito. Tocou com o número oito Silvano. Silvano tocou. Lá vem o Silvano. Tocou no negocinho. Cobrou o lateral. Negocinho domina. Toca pra trás. Tocou com o Wilson. Silvano. Silvano. Opa. Perdeu a bola. Já tava impedido, hein. Já tava impedindo o dedo. O juiz não deu. Mas o zagueiro recuou. Lá vem o Marcão. Marcão domina a bola. Dominou. Tocou com o Fabinho. Fabinho chamado de negocinho. Tocou ali com o Marcão. Tocou o Fabinho. Dominou. Vai pra dentro. Ô, tirou o Robson ali. Briga boa, hein. Briga boa, hein. Najara e Melapé, hein. Aí tem história, hein. E o Mangaba? Ainda tem esse time, o Mangaba? Acabou, né. Nossa. Foi falta do Mendes ali no número 13. No Wilson? Não foi falta não. Foi só lateral aqui. Nego Giovani na bola. Tocou curto. Voltou a bola. Não vai. Não vai. Não vai. Voltou com o goleiro. Dominou. Tocou com o Marcão. Marcão domina. Nego Giovani. Nego Giovani meio tapa com... Tem que fazer isso daí. Sandrinho. Sandrinho com o Pedrão. Opa. Foi falta ali. Foi falta do Bebezão. Ô, Matheus. Eu conheço o time do Inajar. Se o Sandrinho, o Giovani e o Silvano colar um no outro, sai isso aí. Sai isso daí ou não sai, pai? Esse é o jogo. Se você jogar com um time bom, o chutão não vira. Não dá pra virar. Alpiu reclamando. Tá intimidando. Vai. Vai apovorar o juiz. Se ele entrar em choque, já era. Essa é a barga. Lá vai Sandrinho na bola. Fez o cruzamento. Bateu o cabeceio. Defendeu o goleiro. Só deu uma casquinha lá o número 21. Número 21 também eu não tenho na relação. Você sabe quem é o 21 lá do Inajar? É. Também não tem. Cabeceou lá que entrou. Opa, já tava impedido, hein, pai? Tava não, né? Tava dando o Marcão, tava dando situação. Chegou, tirou. Opa, defendeu o goleiro. Opa, que defesa do goleiro. O Tocha chegava ali. O Botia. Que vacilo da zaga agora, hein, Matheus? E vacilo da zaga de Inajar agora, hein, pai? Não pode vacilar, né? Eduardo Marques na bola. Todo mundo na área. Eduardo Marques cobrou de três dedos. Tirou o Pio. Chulé na bola. Dominou. Tocou com o Cris. Cris de novo. Lá com o Eduardo Marques. Vai pro Rabisco. Vai no Manamano. Veio pra dentro. Dominou. Tirou o Giovani. Dominou. Silvano dominou. Agora com o Sandrinho. Opa. Falta. Deu uma pegadinha ali no tornozelo. Falta pro time do Inajar. Toca o Pio. Silvano, que também não para. Tocou aqui. Tocou o número 21. Opa. Foi falta. Foi falta. O Bispo, o número 21. Foi. Queiro ou não queiro, o Mendes é experiente, mas deixou a mão na cara do Bispo, né? Não tem como, né, pai? E o Musa tá aqui reclamando, que é a cara dele, só reclama. Treinador. E o Sandrinho na bola. Falta perigosa pro Inajar, né? Falta direto. Falta direto, Jamba. Falta direto. Falta direto. Falta direto. É, né, Matheus? Lá vai Sandrinho na bola. Sandrinho na bola. Vai bater. Pedido pra bater direto. Lá no segundo pau. Tirou a zaga do time do Red Beach. Lateral. Chega o Giovanni na bola. Essa bola tem que ser direto, né, Matheus? Eu achava melhor jogar na segunda atrás, só que o gol foi a batida, né? É, né? Ele jogou muito no fundo. E lá vem o Inajar. Giovanni, Pio. Tocou ali na direita. De novo o Giovanni. Meio tapa. Lá vem. Vem o Sandrinho. Sandrinho na bola. Dominou. Tocou. Já tinha que ter feito um doido. Tocou errado. Demorou. Chegou o time chulé. Dominou o Sandrinho. Ganhou de novo. Vem o Sandrinho. Chegou. Opa. É falta, pai. Tinha sido falta na primeira, né, Matheus? Hoje na segunda. Ah lá. E o pessoal pressionando. Se o juiz for frouxo, ele entra em choque. Varza é isso mesmo. Vai sair hoje com os parceiros, Matheus? Vai variar, né? Ah, vai pra aquele rolê hoje? Opa. É, depois eu fico. É, o Matheus, meu afilhado que tá aqui. Semana inteira lá em Piracinunga, na USP. E lá tem uns corpos lá, Matheus? Opa. Várias? Várias. Várias, né? É. Quer mandar um abraço pra alguém, Matheus? Que eles vão ver, né, isso daqui, né? A hora que vou pro Facebook, lá vai estourar. Lá vai. É. Falta para o time do Inajá. Lá vem o Inajá. Opa. O goleiro vacilou, Pedro, na bola bateu. Gol. É do Inajá. Silvano, Silvano, Silvano. O rebote, o goleiro, eu acho que ele deu um milho ali, hein, pai? A bola foi, vacilou, espalmou. O Pedrão subiu no segundo andar e o Silvano completou pro fundo do gol. 1x1, 32 minutos da primeira etapa. O jogo agora fica bom, hein, Matheus? 1x1, Inajá e Redbit. Tá vacilou no goleiro. A cobrança de falta também, tá sempre. Ela atou o goleiro que ela cobrança de falta. É aquele negócio que a gente fala, né, Matheus? A bola pune. Se você fica com muita frescura, Você não faz os gols, O outro time vem numa bola parada. A qualidade do time do Redbit é indiscutível. Só que o futebol jogado é outra pegada, pai. Lá dentro não pode vacilar. Aí não adianta reclamar com o juiz, nada. Se foi dois, três, já era. Não tem pra reclamar. E lá vem o time do Redbit, o Robson. Tocou com o Chulé, perdeu o Chulé. E lá vem. Agora a bola vai. O Eduardo Marques, perdeu a bola. Veio o Giovani. Ih, pai, agora vai. E vem a reclamação. Pedrão, dominou. Dominou, tocou. É isso aí. Tem que tocar a bola. O time do Inajá tem que tocar a bola, Que tem qualidade. Lá vem o Giovani, tocou com o Sandrinho. Lá na direita. Quem vai? Sandrinho. Fez o cruzamento, o negocinho. Opa! Como que o cara tava impedido Se ele tá do lado do cara, Matheus? Não tá nada, juiz. Hã? Tem alguma coisa errada aí. Perigo de gol. Opa! Quem deixou o braço ali foi o Sandrinho. Deixou no Chulé. Aquela falta pra matar. O Juizão. O Juizão tá perdendo a mão do João. Tá no lugar, Matheus? Já. Tá deixando os caras apavorar, rapaz. Tá caindo o pau na mais. Sabe como ele toma a reda do jogo? Mete dois cartões pra cada lado e ele já sossega. Falou a próxima e eu vou te expulsar. Acabou. Se ele deixar rolar, não vai aguentar, não. Passei errado ali do Lisandro. Tira de merda. O Inajara entrou na parada, né, pai? Time de quebrada é foda. Entrou no jogo, pai. Deixou os caras entrar. Lá vem Inajara. Tocou. Volta com o goleirão. Voltou com o goleirão. Olha lá, preto. Preto tocou. Só não pode vacilar. Tocou no Bicão. Bicão. Sobe ali o Chulé com o Giovani. Giovani, chega na bola. Quem vai passar lá é o Cris, na esquerda do time do Redbit. Bem na placa lá do Redbit. Dominou de novo. Opa! Pegou ali o Bispo. É aquilo que eu falei. Quem pegou ali foi o Wilson. Não tomou cartão, não tomou nada. Pediu WhatsApp, Facebook. E aí vamos tomar uma. Toma a Heine, que é o Eisenbauer. Lá vem o time do Redbit. Redbit na bola. Quem tá na bola ali é o Dedeu. É o Dedeu? Tá errado! Tá errado! Tá errado! É o Dedeu na bola. Dedeu na cobrança. Todo mundo na área. 36 minutos. Já era pra acabar. Dedeu na bola. Bateu! Pra longe do gol. 36 minutos da segunda etapa. O Juizão pode se complicar. Podia acabar o primeiro tempo, né, pai? É, ó lá, vai apitar. Já deu. Vou nele lá. Ele vai esperar cobrar o tiro de meta. Puta frescura. Fim de primeiro tempo. E Najar 1, Redbit 1. Primeiro tempo bom, né, Matheus? Muito bom. Começou mais um Redbit, ele apertando. Vai passar o foco. Depois o Inajá voltou pro jogo. O vacilo do goleiro ali. Eu vou sair no posto para o Inajá. Depois o gol de falta do Redbit, ainda não é mais difícil. É isso aí. Acho que é um bom jogo agora pro segundo lugar. Várzea é isso. A bola pune, né? No primeiro jogo puniu o time do Dragões. E agora puniu o time do Redbit. Valeu! Fim de primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta. Datafute.com.br É o melhor futebol e do virtual. Você encontra aqui. Até mais!